O que? O velhinho, olha que pé maravilhoso dele, olha que rabão bonito do meu amor querido. Eu tava errada. Eu tô muito fedorenta. O que que eu estou? Tá fedorenta, tá falando comigo? Eu estou fedorenta. Eu tô, você tá falando com ele. Eu tô falando com você. Oi, meu. Ô, meu. Meu não, porque você não é paulista, não tem nada contra paulista. Você já aprendeu, onde é que você aprendeu isso? Você é carioca. E fala direito com a sua avó. Como é que é? Dá bom dia pra vovó. Como é que é? Credo. Cadê você? Ah, vira pra caralho. Ai, quanto beijo maravilhoso. Assim que a mamãe gosta. Oi, Gideu, meu amor querido. Jaca um beijo gostoso, pão, pão. Oi. Oi. Tudo bem? O que você vai cantar, filho, com a vovó? Tudo bem? O que você vai cantar com a vovó? Olha aqui, vamos cantar. Se domingo é dia, oi. Oi, Gideu. Se pescaria, oi. Gideu. Quer cantar? O Gideu é bom camarada. 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 Ninguém pode negar. O Gideu é bom camarada. Se o gelo é bom camarada Não Tá apressado Se o gelo é bom camarada Ninguém pode negar Cadê o amor da vovó? É amor querido? É amor querido? Deixa eu pegar esse rabo dele Eu vou pegar esse rabo dele Posso pegar o rabo? Pode? Pode? Pode pegar? Mostra asa pra sua avó filho, mostra Mostra sim Mostra asa pra vovó Por favor A vovó vai te ver Olha que miséria Olha que amor lindo da vovó Mas a asa tá curta Mostra asa grande filho, bem grande Asa Por favor, a mamãe tá falando com a educação Mostra pra vovó assim a asa grande Você foi embora? Não Você foi embora? Não Tá se exibindo mãe É exibição isso? Mostra asa pra vovó filho É bom por isso por causa da sua avó Que você chegou agora? Ai, cara Vem cá Ai meu amor O meu o que? Não entendi direito Mas acho que é O meu não entendi Não entendi O que você disse pra vovó? É eu Vem cá Você quer pegar? Ah, ah, ah Você tá com a unha grande É eu Então dá tchau pro seu sábado Eu é bom camarada Ah, ah Eu é bom camarada Vou dizer cá Se você gosta do dia a dia é bom camarada Curta esse vídeo Compartilhe Se inscreva no canal E deixe seu comentário Né, filho? Dá um beijo pros seus amigos Beijos Tchau